O Juventude pegou o Criciúma do Argel, Criciúma saiu na frente com o Evaldo, um chute bastante forte do meio, olha só, bola molhada, gramado também. E o Evaldo fazendo 1x0 para o Criciúma e Cristiano empatou para o Juventude de Caxias, olha no peito e na raça o Cristiano.